Vocês são a presa e eu o predador, o mundo é meu e eu paro o tempo, só o aro do Sua vida eu vou roubar, essa é minha ambição e tudo que é seu eu vou tirar O mundo em minhas mãos é o que eu quero conquistar Jonathan não tem quem vão, não há como me parar, não há como me parar Como a máscara de pedra me torna um vampiro, eu sou imortal Não vou se tentar entrar no meu caminho, pois saiba que já declarei seu final Me mate, me queime, vivo, corte minha cabeça, não há nada que me vença Saiba que mesmo sem meu corpo eu vou te matar, não importa o que aconteça Tema, pois depois de tudo estende a desenvolver E só eu sei a extensão do poder que segue comigo Eu venço de ousa no passado e venço nos dias de hoje Tenho a noção que o meu poder é o próprio Deus Como um Deus, o meu nome é de ontem O tempo vai parar perante a ordem do vampiro O sangue de ousa vai pertencer a mim O mundo inteiro vai pertencer a mim Sou a Arofran Renascido após tantos anos Posso agora retomar meus planos Somos seres perfeitos e disso eu sei A máscara de pedra foi eu quem criei Nós somos mais evoluídos que você Mas ainda não é o suficiente O salão eu conquistarei Humanos, nós estamos anos à sua frente O amo e esse ensino que cometerão erro Se quer um bom trabalho, então faça você mesmo Vocês querem me julgar por conta da traição Com a posse da pedra vermelha eu me tornei a perfeição A luz do sol eu posso ver Hoje o cê não vai vencer a mãe natureza Minha magma vai me deter Me tornei a criatura mais perfeita do planeta Se eu for não se acabar, cê não desce ainda Arranquei seu braço, é o fim da sua vida Cê não podia me prever, seu iludido Sua próxima frase vai ser Eu tô fudido Quer mais um que bate os botes? Mais um que bate os botes? Uma rainha assassina Se me revelar, cê volta Se me revelar, cê volta Cês não vão me parar Meu poder tem três formas, deixa eu te explicar Vamos começar na primeira Tudo que eu toco vira bomba Eu prefiro viver na sombra Tô chica aqui que há 33 anos de idade Só que é uma vida tranquila no nordeste dessa cidade Segunda bomba, então mole para cá Eu vou atrás de você e não vai restar mais nada Vou família de all-star, cês não vão me parar Não podem revelar, pois a terceira bomba O tempo explora e todo mundo do ar que vai voltar Eu mudo de rosto e volto pra estacar zero Fazemos que nessa cidade eu faço tudo o que quero Quagler Queen, eu faço o que eu quiser O meu ventinho O meu ventinho, você já sabe qual que é Eu sou um teu, tudo que é teu eu vou tomar Agora eu sou uma existência perfeita Mas no sol eu vou brilhar Os meus problemas, resolvo com explotar Eu vou no pará, eu recebo a nossa opção Jojo, todos iremos destruir Jojo, somos mais fortes, você sabe Jojo, não podemos coexistir Jojo, esse é o filho da sua linguagem Eles perguntam todo dia quem é o líder da máfia E você é o responsável das drogas na Itália, sou eu E mesmo sem identidade revelada Você entendeu? A minha vontade, o tempo apaga Eles me temem, me temem, temem a minha mente Se você quer falar com o chefe, ele tá bem na sua frente Mesmo que tem, cês não vão vencer o jogo Conheu-se no lugar de você, pois o meu está no topo E o meu diabo, adeus dos dois, vocês são paio Itália vira inferno, quando tá na mão do diabo Saiba que vocês não vão conseguir tirar o trono de mim Então se por vem diante da corte Eu vou atrás da flecha, seu time todo cai Só eu posso ter o poder, o mais errado Eu não gostei da realidade em que você se sobressai Então apago, apago, o tempo eu apago Eu vou concretizar o plano de Dio Cumprirei a profecia que ele seguiu E pra isso preciso das memórias De usar o cujo o diário viu E como uma cobra branca chorradeira Eu sou o início, é o meu plano Eu entre tudo, se inicia na cadeia Jotar e Jolini, cês tão no meu sonho Eu roubo o seu poder Roubo também as memórias de você Jolini não vai me parar O dedo de Dio irá florescer A lua se ressuscita A gravidade some, tudo de acordo com o Dio Libera o último ato, para no céu eu chegar Crazy heavy acelera Até o infeto resetar Foi com meu pai que eu aprendi a amar esse país E foi com esse amor que eu fiz o que eu fiz A bandeira da América carrega junto a mim Veja em minhas costas, informando, sigo assim A beira da morte surge o coração Agora que eu pôde Pra julgar a minha nação Eu não vou parar, pela minha patria E se intrometer, eu irei matar Pelo que me envolvi, se não saiba que jamais eu posso desistir Sempre terá alguém como morrer, outra dimensão pra substituir Com todo o amor envolvido, sabe a evolução em sangue Que é o poder do presidente, contempla E4C Soltando a minha dimensão é quem dança Cada parte será o meu alvo Arramenta e sai Eu só E me tocou Líder sou eu E o povo cê não vai chegar Fracassaram contra mim, o universo vou resetar E a minha voz Eu posso a cada dimensão Vocês não vão nos parar Essa é a nossa missão Jojo Todos iremos destruir Jojo Somos mais fortes, vocês sabem Jojo Não podemos coexistir Jojo Esse é o fim dessa linhagem Banda over you Av outdoor arregiço Hoje Tottenham 7 E tudo os verb